Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados elegeram o novo Corregedor Parlamentar e o Corregedor Substituto. A eleição ocorreu de forma nominal e aberta e com 63 votos foi eleita a única chapa candidata, formada pelo deputado Chico Machado, do Solidariedade, que passa a ser o Corregedor, e o deputado Valseasa, do Patriota, que passa a ser o Corregedor Substituto. De acordo com o regimento interno da LERJ, cabe à Corregedoria apresentar à mesa diretora sindicâncias que mostrem condutas que firam o decoro parlamentar. Os deputados afirmaram que vão lutar pela harmonia da casa, sem distinção de partidos e bancadas, mas que vão atuar com firmeza, caso seja necessário. Vai agir de forma muito tranquila, muito harmônica, mas se for necessário, de forma muito enérgica, como nós fizemos, como fui presidente da comissão processante do ex-governador Wilson Witzel. Então a gente vai harmonizar o meu discurso ali, que acabei de fazer, foi nesse sentido. Nós tivemos um momento, um perigo de adaptação de alguns colegas que chegaram, outros que já estavam. Aquela questão ideológica, obviamente, vai existir, mas o que não pode ter é agressão física e nem verbal um contra o outro. Nós temos que trabalhar mais para o povo esquecer aquela ofensa física, moral, nós temos que respeitar um outro, porque a casa aqui está muito atribulada e nós temos que tentar a conciliação para a gente unir aqui para lutar pelo povo do Rio de Janeiro. Os deputados também analisaram uma proposta apresentada pela deputada Célia Jordão, que estabelece diretrizes para o estímulo às atividades desenvolvidas para a geração de emprego, renda, qualidade de vida e arrecadação de impostos decorrentes da reciclagem de embarcações, plataformas e equipamentos de apoio do setor offshore. Segundo o texto, o próprio governo do Estado será responsável por implementar um plano estratégico para o desenvolvimento da economia do mar, que inclui a indústria naval e de óleo e gás e que vai conceder benefícios fiscais para atividades relativas à reciclagem de embarcações e à reutilização de materiais. O texto recebeu 23 emendas e retorna às comissões. A Petrobras tem no seu plano de descomissionamento 26 plataformas e o Estado do Rio de Janeiro precisa gerar emprego, precisa gerar renda e a reciclagem de todo esse material, que são materiais imensos, ele precisava também de um ambiente jurídico que permitisse esse trabalho. Então, esse projeto de lei, que contou com a participação de técnicos do Cluster Tecnológico Naval, que contou com a contribuição também com sugestões de emendas do IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo, do próprio INEA, de deputados da Casa, ele só vem num momento de necessidade do Estado. Também foi analisada a proposta do ex-deputado Paulo Ramos, que determina que todas as escolas do Estado, sejam elas públicas ou particulares, dediquem, no mínimo, três horas semanais para a prática de educação física. O projeto recebeu quatro emendas. E votado em primeira discussão, o projeto apresentado pela deputada Marta Rocha, que determina que empresas e estabelecimentos comerciais com área igual ou superior a 50 metros quadrados, instalem câmeras de segurança para fazer o monitoramento interno e externo dos locais. As imagens devem ficar armazenadas por, no mínimo, 30 dias e quem descumprir a norma poderá ser multado. O intuito da parlamentar é ampliar a vigilância das ruas e facilitar o trabalho de investigação da Polícia Civil em crimes que tenham ocorrido na região. O projeto recebeu 12 emendas e retorna para a análise das comissões. O que a gente pede é que os estabelecimentos instalhem as câmeras. Hoje, o preço, o custo da instalação da câmera é muito barato. Não queremos transferir para o empresário a responsabilidade, obviamente que não, mas dizer da necessidade do acalteamento dessas imagens, da instalação dessas câmeras para contribuir com a própria segurança do estabelecimento comercial e para divulgar as imagens para a Polícia Civil, de modo que a Polícia Civil possa agregar novas informações às investigações. Caixas de areia localizadas em parques, áreas públicas e locais de recriação para crianças podem passar por uma análise de qualidade a cada dois meses e não poderão ser utilizados produtos químicos nelas. Essa é a proposta do deputado Márcio Canella, que chama atenção para o risco de contaminação das crianças que brincam nesses locais. A medida altera uma lei estadual que realiza as análises de seis em seis meses. O texto recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões.